Ei, fofa! Cadê o capacete? Ei, cadê o capacete? Não entendi. Capacete! Mulher bonita, meu amor. Mulher não abordada. Dá mais desistibilidade pra uma mulher gostosa. Tô tomando corno. Já vi tudo. Ô, moleque, nem morar. Essa liguei pra você. Chamada de vida. Não me atendeu por quê? Que ciúme é essa? Eu só ligo e chamaram de vida. Ah, vai no tronar. Pra que eu botar essa roupa assim, moleque? Sim, é que é roupa de cena. Eu não entendi mais. Você vai querer matar inimigo e domina agora. Bota o pano na frente e fica mostrando. Ah, você sabe que a menina vai se mostrar pra dar pra ela mesmo. Por que você faz essa roupa? Porque eu vou vender essa pessoa você mostrando. O que é isso? Vai passar na cara? Nem capacete tá usando. Mulher bonita não é abordada, não. Todo mundo falando pra negar, passando toda rachadona. É idiota? Eu vou guardar essa moto aqui, velho. Vamos vender. Amor. A gente tava feliz, não era corno. Agora foi mal. Socorro. 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 E aí, velho. Vamos pra ir, velho. Me atropela aí, só. Nossa, anda aí, moleque. Eu vou passar um... Vamos lá, moleque. Suba esse aí. Primeiramente, bom dia. Segundamente, eu sei que meu cílio está feio. Eu vou fazer manutenção. Terceiramente, eu tenho roupa pra lavar. Não posso aqui ficar conversando muito. Cheguei da academia agora. Por isso que eu tô toda acabada. Por isso meu cabelo tá todo feio. Que é aquele ditado, né? Ou você malha. Ou você tem o cabelo bonito. Porque os dois não dá, não. Na saga, né? Tentando voltar pra rotina, voltar pra realidade. Porque eu fiquei um mês sem treinar, sem ir pra academia. Fiquei... Tava doente, né? Tava de repouso. Ai, tô voltando. Gente, tô toda... Minha perna tá doendo tanto. Quando você... Um dia... Um dia não, por exemplo. Você fica uma semana sem treinar. Quando você volta pra academia, você fica com a dor. Imagina um mês. A dor. A minha coisa que eu tô desistindo é isso aqui, ó. Colocar meu búton, eu vou crescer. Porque de resto eu tô desistindo. Esse tanque de roupa, eu tô isso aqui, ó. E desistir dele. De tudo. Só... Se de repente eu me matasse. Tava morto enterrada. Mas se você vier com hambúrguer aqui agora, eu como. Porque eu sou a senhora. A pior coisa que eu fiz não foi nem ficar um mês sem treinar. Foi ficar um mês sem treinar e comendo hambúrguer. Comendo batata frita. Sorvete. Pizza. Hot dog. Ai, comendo tanta besteira. E no final da... Não como. Agora eu vou ser uma pessoa focada e disciplinada. Vou tentar. Agora mesmo eu vou fazer um arrozinho, uma saladinha. Um franguinho desfiado. E vou focar. Mas na minha geladeira se abre e tem uma torta de frango que eu fiz ontem, gente. Tá uma delícia. Eu não achei que isso iria sair tão bom quanto saiu. Sério. Gente, essa torta saiu tão boa. Tá tão gostosa. Eu queria comê-la agora no almoço. Mas eu não vou ser uma pessoa forte. Ontem foi a gente que debulhou já essa parte inteira. Metade já da torta, né? Já me arrependi na hora pra ter comido tudo isso. Mas enfim. Eu queria almoçar ela agora, mas eu não vou fazer uma saladinha com arroz, né? Porque eu tenho que ser focada. Ela vai ficar aqui pra Elias. Porque eu tô fora. Mentira, eu não comecei. Roupa e pensão na vida. Gente, como é que pode uma coisa dessa? A pessoa tem que trabalhar. Tem que estudar. Tem que se arrombar pra ter dinheiro. Tem que lavar roupa. Tem que lavar prato. Tem que fazer comida. Tem que limpar a casa. Ainda tem que ter tempo pra se arrumar. Deus, eu falo todo dia. Eu peço todo dia a Deus. Deixa eu vencer na vida. Nem que seja por pena, velho. Deixa eu vencer na vida. Porque não dá. Como é que pode? Eu não... Isso aqui, ó. De largar tudo. E sumir no mundo. Isso aqui. Agora vamos colocar a remessa de roupas brancas pra lavar. Regra do rolê. Nunca lave roupas brancas com coloridas. Porque senão mancha. Ah, todo mundo sabe disso. Nem todo mundo sabe disso. E eu não sabia. Eu era burra. Agora eu sou inteligente.